O desperdício hoje é a falta de água amanhã. Essa é a campanha de verão desenvolvida pela Comusa, que já está nas ruas e na mídia. A medida tem por objetivo incentivar a comunidade a reduzir os gastos nessa época do ano, em que o consumo aumenta e as chuvas são escassas. A cada verão nós passamos um processo bastante difícil aqui em toda a região do Vale dos Sinos, porque todas as cidades, são 32 municípios do Vale dos Sinos, todos eles se abastecem do mesmo local que o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos a cada ano tem menos capacidade de captação e retenção de água, isso está diminuindo a cada ano e a população está aumentando. Portanto, um cálculo simples mostra que se continuar essa tendência, no futuro nós teremos falta de água. O que nós estamos buscando então a cada verão, através de uma campanha de conscientização, de esclarecimento, de uso racional de água, é dizer para a população primeiro esta situação, da precariedade, que é o nosso Rio dos Sinos, ele está bastante poluído, bastante diminuído, e a necessidade então das pessoas diminuírem o consumo de água. E o que deve evitar de se fazer para economizar? São desde pequenas medidas até medidas maiores. Pequenas medidas é nós cuidarmos o tempo que nós tomamos banho no chuveiro. Um chuveiro ligado durante 20 minutos, ele consome quase 100 litros de água, 60, 100 litros de água. E o passo que tranquilamente você consegue tomar um banho durante 5 ou 10 minutos, um banho mais demorado 10 minutos, um banho rápido 5 minutos. Mas temos essa cultura de tomar banho de 20 minutos. Então no banho, o ato de escovar os dentes, de fazer a barba, de lavar a louça com a torneira sempre aberta. Nós ligamos a torneira, escovamos o dente o tempo todo, a água está indo embora, fazemos a barba com a torneira ligada, lavamos a louça com a torneira ligada. Então estes pequenos gestos ajudam a contribuir. Essa campanha de verão é válida até quando? Nós começamos ela normalmente fim de novembro, início de dezembro, vamos até fim de fevereiro, início de março. É o período, por ser mais quente, em que as pessoas costumam gastar mais. Enfim, as pessoas têm mais necessidade no verão de gastar mais água. Mas infelizmente é exatamente no momento que nós não podemos gastar mais água. Podemos gastar mais água no inverno, mas não no verão. E as campanhas, elas têm tido um resultado bastante satisfatório. A Comuza tem verificado nos últimos anos, nos últimos três anos mais especificamente, desde aquele dezembro em que nós tivemos racionamento, dezembro e janeiro de 2011, 2012. De lá para cá, as campanhas têm surtido um efeito junto à comunidade. E nós percebemos isto pelo simples fato de que nós continuamos bombeando do Rio dos Sinos a mesma quantidade de água no verão que nós bombeamos no inverno. Portanto, as pessoas estão deixando de gastar mais água. Nos anos anteriores, nós percebíamos que no verão tínhamos um acréscimo de 30, às vezes até 40% de aumento do consumo de água. As pessoas estão colaborando dos últimos verões para cá? Sim, nós estamos comprovando aqui na Comuza, e eu acredito que é em função destas campanhas, do fato também de que o tema do meio ambiente, dos problemas ambientais do nosso planeta, dos problemas que estão acontecendo no mundo inteiro, isso está conscientizando cada vez mais as pessoas. As crianças estão tendo aulas de meio ambiente nas escolas, estão cobrando dos pais em casa. Então, todo o planeta está preocupado com a questão ambiental, tem feito cada vez mais discussões.